Salve, salve galera E aí como é que funciona o coelho E cai laranja Vai caindo laranja pra esteira Isso aqui vai tudo pra fábrica Pra fazer o suco de laranja Ele faz o suco aí Tem em cima da rampa aqui, tá vendo? Daqui a pouco eles começam a erguer A carreta inteirinha aí Aí ela vai pra lá Tá vendo aí? Tá vendo aí? Não posso ficar com muita graça aqui não Senão daqui a pouco a gente tem que segurar essa cordinha aqui Pra você ir controlando a tampa aqui Aí agora dá um tempinho Tá vendo aí? É mal assombrado Ela vai chegando as carretas no pátio Vai encostando aqui Daqui a pouco começa a cair uma bordoada de laranja Aí fica bom Aí aqui tem os botão pra subir A rampa Descer Vira pra lá, pra cá Você comanda tudo aqui Vou esperar você mexer aqui Ou pode subir Aí galera Olha lá galera Subindo, tá vendo? A gente que comanda aqui Aperta o botão Tá subindo Aqui é você que comanda o carregamento O descarregamento no caso Tá vendo? A rampa tá subindo Aí vai cair mais laranja Vai tombando Vai caindo mais laranja Vai caindo laranja Aqui o moído funciona assim Vai cair laranja Já vai sentindo até as molas As molas da carreta Já vai aliviando já Entendeu? Escuta os estralos Olha Tem outro caminhãozinho aqui Carregado Falou galera Um abraço Tudo que é de bom pra vocês aí Tchau Tchau Tchau